Vem, 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 vem para a Maniz Store da Rua Blumenau, porque aqui nesta semana tem troca de showroom. Isto mesmo, não dá para perder. Nesta semana, troca de showroom aqui na Maniz Store da Rua Blumenau. Você vai aproveitar ofertas incríveis, preços imbatíveis, condições imperdíveis no cartão, parcelamento em até 10 vezes. E o melhor, a Maniz Store da Rua Blumenau não cobra frete dentro da cidade. Nesta semana, na Maniz Store da Rua Blumenau, tem ofertas de colchões, conjunto box, solteiro, casal, queen e king. Vale a pena você vir conferir a maior variedade de travesseiros. Tem roupas de cama, protetor de colchão e muito mais. Não dá para perder. É nesta semana, troca de showroom na Maniz Store da Rua Blumenau. Porque aqui você vai aproveitar e vai comprar muito mais, pagando muito menos. É Maniz Store na Rua Blumenau 569. O telefone é o 3433-6683. Porque aqui na Maniz Store da Rua Blumenau, você vai dormir muito bem. E no dia seguinte, vai acordar melhor ainda. Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá!